Professor, a questão de história teve espalhado aí, basicamente, uma questão bem história mesmo, de guerras napoleônicas, e teve uma outra que misturava com o poema Os Lusíadas, né? E teve outra questão também que a gente vai comentar. Então, vamos começar com a questão 3, que é a questão que tem o gancho nos Lusíadas. O senhor não é professor de literatura, mas acho que está habilitado para responder aí qual é a letra A, né? Porque ele tem um trecho dos Lusíadas de Camões e pede, cite uma característica típica e uma característica atípica da poesia épica presentes na estrofe e justifique. E no item B, professor, também já entrando, o que essa estrofe aqui dos Lusíadas tem a ver com o Império Português na época em que o texto foi publicado ali no final do século XVI? Isso, exatamente. É uma questão que faz uma interdisciplinaridade entre a parte de literatura e a parte de história. Mas é pertinente, não é um absurdo. Pelo contrário, é até muito importante que os vestibulares se preocupem em fazer questões que cobrem do aluno uma formação mais abrangente e não segmentada. O item A solicita uma característica que seja típica de poesia épica e uma característica que seja atípica de poesia épica. A típica seria a exaltação do povo português, a exaltação dos heróis da nação, dos grandes feitos. E no caso específico da obra Os Lusíadas, se exalta as grandes navegações em vários trechos do livro e os seus principais personagens. Inclusive, o Vasco da Gama, boa parte do poema é ele próprio que faz a narrativa. Especificamente nesse trechinho apresentado é o próprio Camões que se coloca como narrador. Então, a parte típica da poesia épica é essa. A exaltação da história, a exaltação dos grandes feitos, a exaltação dos guerreiros, dos grandes personagens, dos heróis. Já a parte atípica da poesia é um certo lirismo que aparece na parte final do poema apresentado. Então, aparece aí uma boa dose de subjetividade. O narrador deixa transparecer seus sentimentos. E no caso aí, são sentimentos ligados ao desapreço, à tristeza. Então, o narrador está fazendo uma crítica ao povo português, que parece surdo, que parece insensível aos grandes fatos do passado, aos fatos heróicos da época das grandes navegações. Então, o poema foi publicado ali por volta de 1572, quando já não havia nenhuma grande expedição em curso, quando não se descobria novas terras há um bom tempo. E então, Camões criticava essa certa apatia do povo português, que não se dedicava a novas expedições, a novas descobertas. Então, pode-se dizer que é o período de auge, assim. E logo depois do auge vem a decadência, né? A ascensão, 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 até o momento da ascensão máxima e, posteriormente, a decadência. Pode-se dizer que já é essa parte aí da história portuguesa. Mas eu já estou entrando no item B, que pergunta, justamente, algumas características deste momento histórico vivido pelo Império Português, já na segunda metade do século XVI. Então, é um momento em que já se descobriu o caminho marítimo para as Índias, através da expedição do Vasco da Gama. É um momento em que já se fez navegação de cabotagem pelo litoral africano. É um momento em que já se conhece o extremo sul do continente americano. Já há uma colonização no que futuramente vai ser o Brasil. Já se inicia o tráfico de escravos da África para a América do Sul, montando-se uma grande teia, um sistema atlântico de mercantilismo. Inicia-se a produção de cana-de-açúcar. Então, é um momento, assim, de consolidação da economia mercantil colonial portuguesa. Ao mesmo tempo em que o comércio com o Oriente, o comércio de especiarias, começa a dar os primeiros sinais de desgaste. Ao mesmo tempo que Portugal já não descobria novas terras. E dá início a uma decadência que seis anos, seis anos depois da publicação do poema, se tornaria bastante evidente. Quando Portugal vai perder sua soberania política e vai ser dominado pela Espanha num episódio da história chamado de União Ibérica. E aí, por 60 anos, Portugal vai ser governado pela Espanha. Então, digamos que é um prenúncio, assim, de uma fase decadente que virá no futuro próximo do Império Português. Legal. 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 Legal.